Chegava no pé dele e ele simplesmente botava na rede, cara. Melhor dentro da área, né? O que todos dizem. Sim, sim. Dentro da área, conhecia todos os caminhos, todos os atalhos. Cara, assim, foi o maior de todos e eu lamentei muito quando ele não foi pra Copa de 2002. Claro que depois a gente ficou muito feliz com o pentacampeonato, mas, nossa, assim, eu fiquei muito chateado quando o Felipão não confirmou o Romário na convocação. Claro que a ida do Ronaldo foi muito, assim, né? Não precisa nem falar nada, né? Simplesmente o cara foi artilheiro da Copa e junto do rival ali foram os principais responsáveis pelo Penta. Eu ia te perguntar justamente isso, que o Ronaldo, imaginei que fosse pra você o melhor que você ia jogar. Não, o Ronaldo é um fenômeno por tudo que ele passou na carreira, né? A lesão no joelho, a volta por cima, esse ressurgimento na Copa de 2002 que ninguém esperava, a explosão, tudo. Mas, cara, o Romário pra mim era impressionante, assim, impressionante a facilidade que ele tinha pra fazer gol. E, de fato, dentro da grande área, ele, assim, era um jogador que eu me espelhava pra jogar, entendeu? Eu pensava, não, eu vou ficar paradão igual o Romário. Então era a minha inspiração mesmo, eu queria fazer gol. Eu queria que a bola chegasse em mim e empurrar pro fundo das redes. Então, o Romário foi o maior que eu vi atuando, assim, de fato, assim, né? O maior jogador que eu vi atuando foi o Messi e o maior atacante que eu vi foi o Romário. Que, aos 39 anos, Bruno Meliosi, foi artilheiro do Brasileirão de 2005. Ele fez 22 gols, cara, no Brasileiro de 2005 com 39 anos. Não, absurdo, assim, absurdo. Fora todas as declarações. A única declaração do Romário que eu não gosto, que eu sou completamente contra, é do Pelé calado, é um poeta. E aí eu acho que ele mexeu. É, que também foi mais folclórica do que qualquer outra coisa, né, essa declaração. É, sim, e isso pegou muito na época, assim. Ah, é o Pelé, tudo que o Pelé fala é bobagem. Meu amigo, Pelé pode tudo. O Pelé pode tudo. O Pelé falou, a gente para e ouve, mesmo que seja uma grande bobagem, entendeu? É isso aí. Então, e essa frase acabou virando meio que um... Muita gente reproduziu essa frase. É, o Pelé calado virou uma verdade, e não é verdade. Mas o Romário é quase um Pelé, pra mim, assim, com relação... Até pela figura folclórica, que aí deu mais uma declaração demais, essa... Mais uma ótima, né? Pra entrar nos vídeos dele. Eu adoro ver os vídeos dele. Respostas do Romário. Respostas daquela época do futebol, que a gente não tem mais. E só pra...